A Segurança Humana foi o tema da palestra ministrada na UAB no dia 4 de julho. Fique com a gente e acompanhe os detalhes do evento. Segurança Humana, ela na verdade, hoje é uma secretaria adjunta de Segurança Humana das Nações Unidas. É um programa das Nações Unidas, da ONU, que tem por objetivo implementar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foi aprovada na Assembleia Geral da ONU em 2016. O que significa que, na verdade, o COFIANAN, no ano 2000, lançou as metas do milênio. E com o lançamento das metas do milênio, os 193 países tiveram 15 anos, de 2000 até 2015, para poder apresentarem as propostas. E, em 2015, nós tivemos o 13º Congresso das Nações Unidas em Doha, no Catar. E lá foi aprovado, ou seja, que no ano seguinte, na Assembleia, seria apresentada, que aí seria a segunda fase das metas do milênio, que seria de 2000, que é a agenda 2030. Então, ela foi aprovada na Assembleia Geral, os 17 Objetivos. E os 17 Objetivos, ele estabelece o que, na verdade, a humanidade precisa para, não só o seu desenvolvimento, mas, sobretudo, sobre a perspectiva de futuro. Porque todos nós precisamos, na verdade, ter essa perspectiva. E nós percebemos que nós temos perdido esse referencial. Então, a palestra de hoje, aqui na UAB, ela tem por objetivo implementar a segurança humana, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Haja vista aqui o COPLAD, que é o Comitê Permanente da América Latina de Prevenção de Crime, que é um programa do Ilanud, que é o Instituto das Nações Unidas para essa questão, só para a América Latina. Então, implementar em todos os 19 países esses 17 Objetivos. Que esses Objetivos são estabelecidos como política globalizada, internacional, que serve para todos os países do mundo, os 193 países, que, obviamente, faz parte das Nações Unidas. E, é óbvio, cada país tem uma demanda, cada país tem uma necessidade. Vale lembrar que o Brasil, hoje, é o país que mais se comete crime de homicídio. Nós estamos aí na marca de 60 mil homicídios por ano. Se você pegar metade dos países do mundo, é a mesma quantidade de homicídios que pratica no Brasil. E se nós avançarmos um pouquinho, se pegar dois terços de todos os países do mundo, nós estamos falando, é a quantidade de homicídios que ocorrem em toda a América Latina. O que significa que a América Latina, ela precisa ter mais atenção. E é exatamente isso, é esse programa da segurança humana, que é a soma, não só de prevenção de crime, mas desenvolvimento social, sobretudo, porque hoje você não faz prevenção de crime sem o desenvolvimento social. E uma outra questão que nós estamos muito preocupados, que é justamente a formação do caráter na primeira infância. Isso é uma prioridade. Por quê? A Agenda 2030, que se você for pensar, daqui 12 anos nós estamos, na verdade, na virada já 2030. Ou seja, a segunda fase desse programa, das metas do milênio, nós estamos atingindo. O que significa que as crianças hoje, de primeira infância, daqui 12 anos, elas vão estar aí atingindo já a maioridade. Ou seja, indo da adolescência e atingindo a maioridade. O que nos preocupa muito é justamente a formação do caráter dessas crianças. Se nós não cuidarmos dessas crianças de hoje, efetivamente, nós não vamos ter uma perspectiva de futuro. E nós não vamos promover essa perspectiva de futuro para esses jovens, para essas crianças que hoje, obviamente, precisam de uma atenção. Tem um ditado que eu uso muito, que o paciente melhora com a atenção. Se a gente não der atenção para essas crianças, para a situação que nós vivenciamos hoje, e hoje, efetivamente, nós estamos condenando o futuro dessas crianças. Então, basicamente, a segurança humana, ela contempla essa preocupação de futuro. Essa perspectiva de futuro. Então, basicamente, é isso que nós vamos falar. É a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, Nações Unidas Agenda 2030. O que mais a gente tem observado e percebido, sobretudo, é que todo mundo diz que não tem recursos. Esse é o ponto final. Ah, nós não temos recursos. E, de fato, às vezes, a falta de recursos inviabiliza qualquer programa, qualquer políticas públicas, qualquer programa social, efetivamente. O que nós temos levado é que a ordem dos advogados, as subsessões da ordem, a ordem é uma rede. O que as Nações Unidas buscam é exatamente a formação dessa rede. E qual é o trabalho que a OAB pode fazer, as subsessões podem fazer? Um trabalho regionalizado, localizado. A ONU não acredita em nenhum tipo de prevenção de crime de uma forma macro. Hoje, você trabalha focado, localizado, ou, na verdade, nós vamos continuar enxugando gelo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a OAB pode ser uma ferramenta importante para a implementação da segurança humana, sobretudo. E o ponto, e a ferramenta que nós precisamos, já que nós estamos falando da falta de recursos, a ONU, a segurança humana, ela tem todo um organograma. Dentro, tem um braço da segurança humana, da Secretaria Adjunta de Segurança Humana das Nações Unidas, que chama Fundo Fiduciário. Ela, na verdade, arrecada bilhões de dólares. Bilhões, é muito dinheiro. E o que acontece? 12% desse fundo, ele é destinado ao continente latino-americano. Só que esses 12% ele não está sendo utilizado. E por que ele não está sendo utilizado? Não tem programa, não tem projeto. Tem dinheiro, mas, obviamente, não tem projeto. Então, eu acho que a ordem, as faculdades, hoje você tem, por exemplo, para um bacharel ser diplomado, ou seja, receber o seu diploma, ele precisa daquelas 360 horas. O que nós estamos estimulando nas universidades é que metade ou parte desse tempo, desse trabalho que ele precisa fazer e precisa apresentar, que é a metodologia científica, sobretudo, que ele possa destinar parte disso para fazer programas e fazer projetos. O que eu estou fazendo aqui é atrás de projetos, é atrás de programas. Porque, através dos programas, nós vamos poder, na verdade, mostrar qual é o caminho para poder atingir esses recursos. E como é que nós fazemos isso? Através, dia 4, dia 2 de abril, agora passado, nós fizemos o Fórum Internacional à Segurança Humana na América Latina e lançamos o livro O Universo da Segurança Humana. Essa obra do professor Edmundo tem por objetivo explicar exatamente como é que se formou do ano 2000 até agora 2018, como é que foi formatado essa secretaria que até então, há uns dias atrás, era uma coordenadoria e agora ela virou uma secretaria de junta. E também um conselho especial do secretário-geral das Nações Unidas. E vale lembrar que, na época que o Kofi Annan foi secretário da ONU, a África recebeu muitos incentivos e muitos programas. O Ban Ki-moon, quando ele foi presidente, a Ásia recebeu muitos recursos, muitos programas foram apresentados. E agora nós temos que aproveitar que quem é o secretário? É o Antônio Guterres, foi primeiro-ministro de Portugal, portanto, língua portuguesa. Então, nós temos que aproveitar esse momento para que, já que nós temos um secretário de língua portuguesa, fazer com que, obviamente, façamos o que a África fez e o que a Ásia fez. Então, isso é fundamental. E o nosso trabalho, exatamente nesse programa, é implementar a questão da segurança humana na América Latina. Eu tive a honra de prefaciar essa obra do professor, inglês, português, e as próximas edições vão ser inglês, português e espanhol. Algumas pessoas até acham estranho, por quê? Por que inglês em primeiro lugar e não português? Porque a língua oficial das Nações Unidas é o inglês. Então, mais vem o português e depois vem o espanhol. Então, as próximas impressões, elas serão feitas nas três línguas para poder cobrir toda a América Latina. Essa é a primeira obra lançada sobre segurança humana no mundo, por um brasileiro. Então, eu me sinto extremamente honrado de ter prefaciado essa obra, porque mostra que o Brasil tem feito muito pela segurança humana. Então, isso, na verdade, demonstra que nós estamos dentro desse radar a nível globalizado. É um tema muito caro para o Brasil, é um tema muito caro para a nossa sociedade, para Santos, local, para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Trouxemos aqui uma das pessoas que trabalha no alto escalão do Ilanude, que é o programa latino-americano e do Caribe, das Nações Unidas, exatamente para debater sobre as questões da violência. Nós vivemos num Estado violento e num país violento. Então, o doutor Eduardo hoje vai falar sobre a violência, a visão da ONU com respeito à América Latina e o Caribe, quanto a essa violência, e as políticas nesse sentido. Recentemente, tivemos uma reunião lá em abril passado, onde vários representantes da ONU estiveram no Brasil, estiveram em São Paulo, numa reunião, e o doutor Eduardo lá esteve. E, de fato, existem projetos que estão sendo feitos com olhar para a América do Sul, para a América Latina, especificamente. Então, o doutor Eduardo veio aqui hoje no AB, exatamente para trazer essas impressões, trazer quais são os movimentos que estão ocorrendo hoje no mundo, no que diz respeito à América Latina, e, acima de tudo, chamar atenção para a violência, os altos índices de violência que temos, especialmente crimes contra a vida na América Latina. Então, a importância, obviamente, é ímpar para a nossa sociedade, trazer aqui para o AB, uma pessoa do gabarito, o doutor Eduardo, exatamente chamar atenção e propiciar para os advogados, e para o público em geral, o contato, exatamente, com essa visão de um órgão internacional, o tamanho e importância como a ONU. Esse livro, na verdade, foi escrito pelo doutor Edmundo, que também é uma pessoa muito ligada à ONU, é um resumo, na verdade, do que vem sendo feito, no que diz respeito à segurança, explicando o que é a segurança humana, em especial na América Latina. Ele é tanto redigido na língua inglesa como no português, e vai ser distribuído hoje, para aqueles que estiverem presentes aqui no auditório, um exemplar, e também, o doutor, gentilmente, o doutor Eduardo, vai ceder alguns exemplares para deixar na nossa biblioteca, e o público que tiver interesse posteriormente vai poder ter acesso a esse livro, que a gente vai disponibilizar para os advogados aqui na UAB. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho